O Tchalli, o Cotejamento correto, em condição de decolagem é presente? Afirmo. Se condição de colagem da presente, autorizado o cruzamento da pista em luz, temos aeronave na aproximação final da pista 2-0, aproximadamente 3 minutos para pouso, chame-se para o sol no vento, 1, 7, 0 graus, 3, 9. 7 está aí na esquerda, vai repontar o parão, se é repetir. 2, 3, 9, Vitor Indiagô, final final da 2-0. 2, copiou, clareza 2. Vitor Indiagô, final visual. Vitor Indiagô, finalizando o helicóptero cruzado a pista neste momento do pátio para o setor uísque, aguarde para pouso, 1, 4, 0 graus, 4, 9. Guarda para o pouso, Vitor Indiagô. Fora do solo, EcoCharlie. E aí E aí E aí